E o líder da JPD destacou o papel dos jovens na construção de Cabo Verde. Vandar Gomes falava em conferência de imprensa para marcar o Dia Internacional da Juventude, que se assinala neste sábado. O presidente da JPD aproveitou o momento para exortar o governo a continuar a adotar medidas políticas a favor dos jovens. Ao assinalar o Dia Internacional da Juventude, líder da JPD destaca o papel dos jovens na construção do futuro de Cabo Verde. Vandar Gomes aproveitou o momento para afirmar que o governo está comprometido em equipar os jovens com as ferramentas para enfrentar os desafios globais. Primeiramente, está-se a intensificar a formação profissional, para garantir que os nossos jovens adquiram habilidades e conhecimentos relevantes para o mundo moderno. Aumentou-se também o número de bolsas de estudo disponíveis, pois acredita-se que o potencial de um jovem não deve ser limitado por sua circunstância financeira. Vandar Gomes acredita que a transformação digital é a chave para o futuro dos jovens cabo-verdeanos. E por isso, estamos investindo na criação de infraestruturas que permitam à nossa juventude prosperar no mundo digital. Além disso, introduziu-se linhas de crédito específicas para fomentar o empreendedorismo e apoiar as startups, pois estamos convencidos de que a criatividade e a inovação dos nossos jovens serão a força motriz do progresso social e do desenvolvimento econômico da Cabo Verde. O líder da JPD salienta que é preciso continuar a investir na juventude. Gostaria de exortar o governo a continuar a adotar medidas de políticas que criem todas as condições para que os nossos jovens possam continuar a prosperar. As ações de hoje terão um impacto duradouro no futuro de Cabo Verde. E é essencial que continuemos a investir em nossa juventude. Em jeito de conclusão, Wander Gomes sublinha que os jovens são futuro de Cabo Verde e que a JPD deposita neles todas as suas esperanças e sonhos para um Cabo Verde próspero, inovador e resiliente.